Música Música Sobe aí galera, mais um vídeo aqui no canal Sou o Rick Vlogs Hoje eu vim Hoje eu tô indo viajar, porque eu tô indo pro baile hoje à noite O baile do semáforo lá em Minas Gerais Eu já tô com as malas, meu irmão já tá neando à frente Meu pai já tá lá E segue aí essa viagem aí, esse bailão que vai ser pesado E é nóis Só vai rapaziada, mó sono aqui Tem que dormir hoje pra de madrugada tá firme e forte, né? Mas todo mundo sono, todo mundo desde São Paulo aqui Já tá um mojimilinho, mojigasso, não sei Já tá parou aqui só pra encher o carro ali, ó E já vamos continuar a viagem aí, que hoje ainda promete o dia Tamo junto, segue aí Passando mais uma marcha 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 E aí galera, cheguei aqui na minha avó aqui em Jacuí, já na cidade Acabei de chegar Mano, olha só que tá aqui, ó Enquanto lá em São Paulo tá um frio da porra Ainda bem que aqui tá calor pra caramba Aí agora nós já vai Vou almoçar, terminar de fazer as coisas Depois já a festa vai começar às 11 horas Aí de noite nós voltamos aí E vai seguindo aí o vlogueiro aí, certo? É nóis Rapaziada, aqui hoje já são 10, 11 horas E já estamos saindo aí, ó Meu pai tá levando nós lá Segue aí, que hoje Ainda tem noite ainda Pessoal, vai rapaziada Entrei aqui, ó Com a minha mina aqui, ó Já vou gravar pra vocês lá dentro Tá lotadão Vamos lá Vamos lá Vamos lá E a mulher que eu tô safada Juntou o bebê no tampão Só vem galera, eu cheguei agora aqui em casa já E quem curtiu aí, deixa o like e compartilha E é nóis Salud Salud E aí E aí E aí E aí